Salve minha tropa, ó, salve tropa do Rafão, você que é da tropa do Rafão já chega nesse vídeo deixando o likezão Se você não quiser ficar careca, você quer ficar careca? Não quer? Então deixa o like Vamos lá, o vídeo de hoje fiz o top 5 aí, melhores jogadas históricas, lendárias do Free Fire, só as lendas E mano, é o meu top 5, é as jogadas que eu lembrei, tá ligado? Não foi nenhum especialista que passou essa jogada aqui Então, você pode discordar, vai ter muita gente falando Não, porque essa jogada não era pra tá aí, você tá puxando o saco, rapaz Mas se você tem o seu top 5 aí, jogadas, deixa nos comentários Se você acha que alguma jogada podia tá aqui também, deixa aí nos comentários Hoje é o meu top 5, posso até fazer outras versões, outra, posso fazer uma série sobre esse assunto Porque tem muitas jogadas, né, tem muitas jogadas, mas hoje o top 5, melhores jogadas do Free Fire Vai tá com essas lendas aí, roda pra galera, faz aí uma vinhetinha E ó, top 5, mano, essa jogada foi uma das primeiras jogadas que eu vi do Back, velho Então, é uma jogada lendária, então por isso tá no top 5, quinto lugar para Loud Back Ele não era nem da Loud ainda, acho que era da B4 Vamos ver essa jogada, mano, essa jogada aqui, eu lembro que foi a primeira jogada que eu conheci o Back, mano A real que até hoje eu não acompanho tanto competitivo, mas essa jogada ficou marcada Que eu lembro que repercutiu demais, velho Ó, vai tocar a musiquinha Ó o God, o God, tempo da Cube TV God ainda tinha alguns resquícios capilares aqui, ó Mas ó, quem é da tropa do Rafael não esquece o likezão Vamos ver o Back trabalhando Back, vambora, jab de esquerda, conectou Jab no outro, meu Deus do céu Jab, meu Deus, mano Caraca, mano, que jogada, velho Isso aqui, o Kappa nem era tão tradicional nessa época, eu acho, mano Acho que isso aqui, ó, essa aqui é a época dos Tiranossauro Rex, troco Isso aqui, isso aqui era no tempo que os Tiranossauro Rex habitavam o Free Fire, mano Nem existia a Kappa direito, era negada, tacava o chinelão na canela Matava de qualquer jeito, velho Era tiro no peito esse tempo aí, era bugadão de mira Era T-T-T-Libera Dania, Gato Gato reinava nessa época aí, meu parceiro E aí, Back chega no campeonato lá Você acha que sei lá o que é X-treino da God, eu acho Ó o que o Back faz, vamo botar no replay que mereceu Replay Vambora, Back, jab de esquerda, conecta o Knotdown Vambora, arranca, julga o lado do outro Maravilha, Back Coisa linda, garoto Você viu os caras na calda, tudo ficaram louco, mano Os caras ficaram tudo louco Drop, eu só achei essa jogada aqui no Instagram, mano Só achei essa jogada no Instagram Essa jogada foi do Loud e Turzinho, mano Então é o seguinte, jogada, o Back tinha morrido Com o squad que eles tinham montado, é xixi, né, mano É GLZ, o Dragão, o Back e o Turzinho Vamo ver, ó essa jogada do Turzinho O menino mostrou futebol alegre aqui, ó Vai deixando muito likezão Que é a da tropa do Rafão E se você tá curtindo esse estilo de vídeo Quer ver mais aí, top 5 Posso fazer outras jogadas Deixa aí nos comentários jogadas que vocês acham Que poderiam tá aqui Porque, mano, isso aqui são jogadas que eu lembro, tá ligado? É o meu top 5 É o que eu lembrei de trazer aqui pro canal Mas eu posso fazer mais, sei lá A versão 2 Melhores jogadas 2 Mano, olha essa jogada do Turzinho Sentou as tabacadas no primeiro Jab de esquerda no segundo Gelo Meu Deus Caraca, irmão Sentou a tijolada em todo mundo, irmão Não dá Vamo ver no replay aí, ó Caraca, mano Ele botou a bobó pra cantar, ó Mano, olha como é que ele conseguiu Raciocinar pra dar uma tabacada naquela no cara, mano A chinelada no meio da boca do cara Jab de esquerda no outro Vamo para o Turzinho pra cachar o jab final Coisa linda, garoto Mano, isso aqui foi jogada em campeonato Achei muito top Mas eu posso fazer mais versões, tá ligado? Vou fazer mais versões Top 4 para o Turzinho Essa criança fofa Que está devastando no cenário de Free Fire Deixa o likezão Tamo junto Ó, vamo pro top 3 jogadas históricas do Free Fire Agora na bela Vamo lá, mano Top 3 Cincy O Cincy fez uma jogada que tava na minha cabeça Eu tinha que trazer essa jogada aqui Porque essa jogada aqui foi um futebol alegre Impressionante desse menino Cincy Que é um monstro, né, mano? Era a line da penha aí, ó, mano Faz up Mas, mano, olha essa line Cincy, Igor X Moreno, Dante Só Rottweiler, mano Só pitbull fora da coleira Só jogador monstro E, ó Cincy tava ali E os caras da Laude avançaram O Cincy ficou só o fedor da carniça, velho E ele conseguiu encaixar uma jogada monstra Ele ficou só com uns 10 de HP, eu acho, mano Fica olhando Vai embora, Cincy Primeiro jab É boba, Cincy É boba Boba no rabo do Cincy Ele gelou velocidade Olha o gato narrando Caraca Olha o gato O gato ficou louco O gato merrando igual um cachaceiro, irmão Mas, então, esse foi o top 3 Cincy Encarnando o Rottweiler fora da coleira Mano, levou 3 ali Com uma quantidade mínima ali Que tava só o fedor da carniça Levou 3 da Laude, mano Imagina, levar um da Laude com a vida inteira já é difícil Imagina levar 3 com a vida que é isso aqui, ó Uma jogada super avançada, assim Se você merece todo o nosso respeito Palmas para o Cincy Se inscrevam aí nos comentários Palmas para o Cincy Vamos para o top 2 agora Vamos ver Top 2 Eu tô inventando meio que na hora Eu finjo, assim, que é um negócio muito produzido Mas eu tô inventando na hora É o top 2 A gente, a equipe aqui A equipe mandou pra mim Top 2 Aí, top 2 Para pai da facção A lenda do Free Fire Mano, essa jogada aqui Foi uma das jogadas que mais gerou memes Na história do Free Fire Só que Climpa, família Tudo fraco, mano Isso aí ficou na cabeça de tudo Mano, o pai da fac Mitou esse dia aqui Foi insano, meu parceiro Eu lembro que todo mundo comentou Dessa jogada aqui, velho A Laude tinha acabado de ser formada, tá ligado Já chega como? A Laude vai dominar o mundo A Laude vai dominar tudo Aí o pai da fac Vai lá e senta uma botinada na Laude Foi muito engraçado, velho Olha lá O pai da fac Esse vídeo tava reagindo, quer ver? Claro que eu não Mano, a fama estava automática Esse tempo aí, velho A fama estava muito apelona, velho Olha lá Jab de esquerda Vambora, pai da fac Tentando conectar o single leg Knocked out Primeiro jab de esquerda Avança o primeiro gelo Vambora Bomba, garoto Bomba errada Teve que avançar pra frente Vai tentar o primeiro jab de esquerda Encaixa, garoto Vambora Escuta aqui Mateu o play-hard Venteu o papa-kill Mateu os três Tudo fraco Climpa aí, cara Tudo fraco Tudo fraco Marrento, irmão Marrento, moleque Cabei com eles Cabei com eles Tudo fraco Mano, mandou muito, cara O cara foi muito mandrake, velho O cara matar todo mundo E falar isso aí, mano Isso aí foi uma das coisas mais mandrake Que eu já vi na minha vida, velho Bota o óculosinho aí no olho do pai da fac Bota o óculosinho que mereceu Olha lá, mano Olha lá Ele tava O satanás com essas famas, velho Climpa aí que o pai tá chato Climpa aí O pai tá chato de famas Climpa O pai da faca Ele já tinha uma movimentação Muito avançada pra época, mano Eu lembro que eu assisti Eu falava Climpa que vai mais um É gelo rápido Já volta rajando Bota a cara pra mim pra ver, pô Bota a cara Não, mas você está limitado Não é possível Hoje em dia Como eu sei como funciona o cenário e tal Eu não falava que é isso É, hoje em dia tá tudo mais burocrático, né Você falou uma coisinha toda Você já é expulso da história da PlaySports Você tirou a camisa ali no meio do cenário Você fica dois anos sem jogar Eu mal terei aí Eu falei a mesma frase que eu tô falando agora Mal terei Caraca, irmão Ele tava Eu mal terei Tava bagaçando, mano Vê se o PlayHard tá telando lá, cara Vê se o PlayHard tá telando Mas ele tá Mano, pior que ele jogou muito aí, velho Pra época Essa jogada aqui pra época É algo surreal, tá ligado, mano Ninguém jogava assim, mano Hoje em dia assim O cara vê, pô Nem movimentou tanto Mas esse gelo aqui Era poucos que dava um gelinho rápido Esse aí dava uns capinhas Gente, os caras indo botar um gelo abaixado Todo assim, ó Ai, porque não é pro play Ah, mas nessa época aí, meu parceiro Você botar um gelo já era pro play, tá ligado E vamos pro top 1 Top 1 Jogada mais histórica Mais lendária da história do Free Fire Nesse segundo a minha opinião Claro que você pode ter a sua opinião Mas é o meu top 5 Então se você tem o seu top 5 Deixa nos comentários Eu peguei algumas jogadas Meio que em cima da hora aqui Pra fazer um vídeo legal pra vocês E ó Level Up Essa lenda fez a jogada Que parou o Brasil Que fez os narradores ir à loucura Mano, eu lembro que esse dia Eu tava assistindo o Level Up Ele abaixado igual o Corcundi de Notre Dame Assim, com uma MP40 Rajando daqui Foi salvar o Fixa Não salvou Aí, mano Sentou um capa no gringo lá, velho Todo mundo saiu pulando das cadeiras Foi bagulho louco, velho Olha lá, o Edizão Level Up Level Up já tava bagaçando aí, mano Duas killzinhas nele já Ó, os gringos tava chatasso, mano Tinha uns gringos que tava Eu acho que esses aí Que tava concorrendo o título E mano, foi muito disputado Porque eles conseguiram o título Na última partida E tinha um time que tava Competindo diretamente com eles Parece que foi que eles eliminaram Deu tudo muito encaixado, tá ligado? A última kill do Level Eu acho que foi essencial ainda Pra eles conseguirem a pontuação Pra ganhar o título, mano Foi muito emocionante isso aí, velho Mas segundo já tem uma chance imensa World's Head is for fire Eu vou dar pontuação Vai Radz Eu sou Radz Então quem que é esse que narra É o Murilo Murilo Show O Radz Esse cara tem uma voz aí Que deve Ele vai tomar banho Ele deve quebrar o boxer, mano Se ele for cantar no banheiro Olha lá, o Pires Vambora, jab de esquerda Pires Cala a boca, é meu canal Eu que vou narrar Cala a boca Vambora, primeiro jab de esquerda Single leg Vai tentar a rotação do Michael Jackson Fixa Primeiro jab de esquerda Encaixado Tentou o knockdown Tenta apagar o primeiro oponente Vambora, o Fixa aí Já tinha um zero kill O cara aqui tá louco O cara aqui narrando tá louco Olha lá, o Fixa, o Fixa Sentou a sandalhada no cara da safe Olha lá, o level, o level, o level Boa, o level Isso aí deve ter estourado a garganta A hora que ele gritou Meu Deus do céu Jogou muito aí, velho Aí meteu o passinho do Michael Jackson Pra tá estraifando o abaixado Caraca, mano Jogadaça, irmão Jogadaça Ele vai salvar o Fixa Olha, foi tentar salvar o Fixa Botou o gelo costa O gringo veio O gringo veio Igual um rotvair Querendo grudar na jugula dele Peraí Quatro vivo Olha lá, a criança de casa já pulou com o negócio na mão aqui, ó Olha lá, irmão Olha lá, pela vai a loucura Mano, esse momento aí foi histórico, velho Foi histórico mesmo Foi um momento muito bom Não tinha como não ser o top 1, né, mano Porque foi uma jogada épica, mano Foi uma jogada épica Com certeza, por ser final de campeonato mundial Não tem como não estar no top 1 Não tem como eu listar aqui como a jogada mais top da história do Free Fire É isso? É isso Deixa o like se curtiu o vídeo Tamo junto, indo nessa Falou, um abraço e tchau Tchau Tchau